Chega, é a Liga Nacional de Futsal, chega na tela do seu YouTube nesse sábado, com o Praia Clube e a Soeva, o centro da quadra, o Dio, e vamos nessa, apita o árbitro, rola bola na Arena Praia, você vem com a gente, é a Liga Nacional de Futsal, já chega deixando o seu like na transmissão, clica no joinha. Paulo, da seleção brasileira, do Real Madrid, vai lá você no lance. Vem o Dio, a bola de lado, que chegada espetacular, pra cima do Romarinho. Fez o gol, o técnico alemão deu um espalha aqui com todo mundo e pedindo pra corrigir o posicionamento. E temos o primeiro gol do jogo, gol! Gol do Praia! E é dele, Fabinho, no passe sensacional do Rude. O Fabinho dá um carrinho, vai escorregando, bate na coxa, a bola morre no fundo da rede. E agora, o Praia tem um, e a Soeva não... Perte da bonja, que entregada, vai pintar mais um Gilvão! Desperdiço, uma chance sensacional! Um contra um. Aí a boa descida do Gugu, bola pra fora. A Soeva tem que caprichar nessa... Andrezinho faz o corta-luz, Caldinho de primeira, Andrei! Pega em dois tempos! Ele já tenta a reposição na quadra de ataque, a bola vai... A jogada... Praia tentando aumentar o placar nesse finalzinho de primeiro tempo. Cabriolvão, na pancada, que golaço! Gol! Golaço, 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 golaço do Praia! E é dele! Cabriolvão, camisão número 10! Que pintura, bola lá na gaveta! Ele mete uma pancadaça! E a bola vai no V! Um golaço do Cabriolvão! E agora, o Praia tem dois, e a Soeva não tem nada! Jogador diferente, Reinaldo! Alemão na inversão, bola acabada por o Meitá, sem goleiro, chute de longe! Não foi bom! E foi a conta! Fim de papo, primeiro tempo já foi! Praia, Clube 2! A Soeva, zero gols de Fabinho e Cabriuva! Cabriuva, uma verdadeira pintura! Um golaço, um balaço na gaveta! Vamos lá, na quadra com o Érico, pra ouvir os protagonistas! Depois do final da partida, a gente passa todos os jogos da rodada, mas aí você já se inscreve pra não perder nada! E vamos nessa! Já apita o árbitro, rola a bola pro segundo tempo, passamento, vem o corte no meio do caminho, Romarinho, dispara, breca! Linda, a finta bateu na canhota, em dois tempos! Agora sim desafogar a jogada no Igor Costa! Devolução, Igor de novo, vai tentar limpar, vai pintar o golaço! Gol! Ando praia! E é dele, Igor Costa, que entrou pela primeira vez na partida! Recebe, fica, cara a cara com o Andrei, limpa bem a jogada e bate de perna canhota pra colocar no fundo da rede! E agora, o Praia tem três, a Soeva não tem nada, Reinaldo! É a diferença dos gols do Praia! Lateral cobrada, inversão, que golaço! Gol! Do Praia! E é dele, Claudinho, camisão número 27! Que pintura, pega de primeira na ponta direita, que bola perfeita do Cabreúva! O último, no intervalo, deve ter feito uma fala nesse sentido, que o time voltou com fome de gol! Dá bom já! É mais uma defesaça de Jean Boverini! Se não fosse ele, me arrisco dizer que poderia até pintar um empate! Olha essa jogada encerrada de novo! Pertinho! Gol do Praia! E é dele! Igor Costa, camisão número 12! Entrou com fome de gol, Igor! A lateral cobrada na inversão, o Igor pega de primeira! O passe foi do Torres! E aí o Igor, manda no cantinho do gol do alemão! Que tinha voltado para a meta da sua Eva! Que agora, a autorização é dada! Bola no lado esquerdo, a pancada! Rude! Gol! Do Praia! E é dele! Rude, camisa número 88, mais uma assistência do Cabriuva! O Rude pega muito bem! Manda na gaveta! E já tem cartão! Rafa, se apresenta na bomba, já recebe, tem pressão! Ganhou, Gilvan! Gol! É do Praia! E é dele! Do artilheiro do time! Gilvan, camisão número 11! Interceptou o passe, sem goleiro! Ela pelo meio vai ter a saída mais uma vez do Praia, Igor com o Rabisco! Igor de novo, Rabisco mais uma vez! O Igor tá no chão, mas tá tudo valendo! Agora não tá mais! E vamos pro tiro livre direto! Claudinho contra Jaime! Jaime na meta! Claudinho na bola! Perna direita! Gol! Ando Praia! E é dele! De novo dele! Claudinho, camisão número 27! Bate na gaveta! Onde a coelha já dorme! Sem chances pro Andrei de novo! ... o jogo nos 20 segundos finais! O jogo já definido! Não precisa ter nenhum risco de um problema físico! Resultado garantido! E é isso! Agora sim, oficialmente é fim de papo! Que vitória! Com V maiúsculo do Praia! Segue sem levar gols! Uma boa sequência! Depois o Erco pode confirmar de novo pra gente! Quinto jogo consecutivo com vitória! Sexto jogo consecutivo! E aí E aí